Vídeo novo se iniciou, tô goro na área, tô indo ali rapaziada, pegar uns aparelhos de musculação, né, pra deixar na laje da mansão Maromba pra gente treinar nessa quarentena, né, então meu brother veio aqui em casa, né, tá lá na mansão já e eu vou ali na academia buscar, por isso que eu tô usando essa máscara, né, porque eu vou ter que sair pra rua, né então, é, usar a máscara, prevenção, né, chegar em casa, lavar a mão, mas vamos lá na academia buscar os aparelhos pra levar pra mansão tamo junto, Fideliza acompanha Rapaziada, esse é o Ivan, parceiro nosso aí da Quebrada, proprietário aí da Pegada Fitness, é isso mesmo, cara? É isso mesmo, tudo junto Aí veio nós aí se matando com a barrinha só Fazendo a barrinha 10 quilinhos cada lado aí, né, meu, tava com o pessoalzinho fazendo treino aí, eu vou dar uma fortalecida tava com você pra eles aqui até essa crise baixar aí, pegar uns pizinho na academia lá pra gente fazer uma brincadeira aqui na laje ter espaço e fazer umas passadas aí, remada curvada, a gente vai... E aí, morado, vai servir aí pra nós? Vai, cara, vai quebrar um galhão aí, né, a gente tá aqui fazendo o que pode aí a sorte do Itoguro tem duas anilhas Duas anilhas aqui, cara Tá, quebrando mesmo, porque minha amiga, até depressão aí, sem treino E aí, pai, vamos lá buscar? Rapaziada, a academia dele é tão perto que dá pra ver daqui de casa, ó Uma coisa aqui da mansão, só olhar pra ela ali E qualquer momento que voltar a normalizar, nós leva lá, né? Exato, é Aqui vai tá bem guardado aqui, ninguém mexe em nada E tomar cuidado pra nem pra galera não jogar no chão, não é? Exato, é É uma fortalecida aí, uma fortalecida pra rapaziada, a gente não pode, né, meu Vocês são que gostam do treinar aí, igual eu sou viciado em sair Não sei o que que o pessoal tá sentindo na pele aí nesses tempos Foda, pô A academia fechada, tudo fechado aí, meu É assim, eu podia sair pra ele, cara, me egoísta, treinar sozinho lá e tal E até eu achar, velhinha, vou lá treinar pra dar rapaziada Meunido, entendeu? E aí, vamo lá, moleque? Bora? Que que vai pegar lá, cê acha? Então eu vou pegar uns halteros, né? Uns halteros, uma barra W Uma barra W, exato Pra fazer um bíceps É, e um supino também, tu quem gosta de peito pra cacete, né? Mas será que dá pra trazer um supino aí, pai? O banco, aquele banco... O banco no reto, né? Banquinho reto Tem o banco lá, pai? E aí, vamo lá, pai, jogar? Vamo lá, vamo pegar Partiu Boa Só de sair na rua, galera, já põe, ó Mascarazinha Tão dormindo ali na academia buscar, né? Tão perto, dá pra ir a pé E vamo... Amanhã já tem treino aqui na mansão, hoje mesmo, né? Vamo ver Tá Academia do lado de casa aí Nossa, essa cadeirinha vai faltar, né? Pegar um... Vamo mandar meu treino hoje, né? Não, mas vai treinar lá, pai Não vai treinar aqui Dá pra levar, amor? Ele tá pesado É emojirinho, morado Opa É emojirinho Acabei de beber minha água Acabei de beber meu termogênico Da 3vsnutrition.com.br Se for comprar glutamina, né? Utiliza o cupom TOGURU No site da 3vsnutrition.com.br Sitezinho tá funcionando Os correios pra empresa tá funcionando, né? Então... Eu não tô fazendo utilização da dieta Eu preciso tomar decisão decisiva na minha vida, mano Ou eu viro um obeso sedentário na quarentena Um motherfucker gordo Perna de... Mas bateu pra treino Ou eu volto pra dieta e surpreendo a todos, né? Lembrando que crise humanitária tá tendo É só ligar a televisão É só ligar a televisão Eu estudo todos os dias Youtube, notícias Tô inscrito em algum canal europeu que eu gostei Tem Portugal, fala português Tô inscrito no New York Times Fala americano E vou juntando informações E tem, mano Em relação ao coronavírus Tô querendo uma máquina Então crise humanitária tá tendo Crise financeira vai ter Então eu posso Passar por essa situação de duas maneiras Uma, obeso, gordo, safado Peidando igual um gordo Porque eu tô comendo besteira pra cara Gordo, obeso Teta de nega Ou... Cheipado, my brother Cheipado Então a decisão é minha, né? Cheipado Estudado, né? Então eu tenho essa... Eu vou tomar minha decisão hoje Então hoje eu vou fazer um treinozão Na Laje dos Deuses Vou ver se eu consigo manter o treino ali Nessa quarentena Trouxemos pesos aí Pra mansão Na Laje Então veio, partiu Bora É nóis Tô bem no meu Termogênico Misturado Bruxaria E é nóis Partiu Então eu vou iniciar meu treinamento aqui Galera Vocês falando do... É o vento Tá ventando muito aqui Na Laje, né? Mas eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês aí É... Com som... De música, né? Então eu vou vencer um treinamento de bíceps e tríceps À vista Top ou não é? Haha, moleque! Treinamento em casa Vamo lá Primeiro eu vou fazer um... Tá, bateu pro treino e fãs Tô, 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 bateu pro treino e b generates Ahri. NÉre cheia Quando tudo issoills Vou fazer um pão A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.